A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde a todos. Vamos dar início a este grupo de leitura dedicado a o profundo, a química emocional. Eu sou apenas o moderador desta sessão. Tenho aqui, à minha direita, a Vera Mata, que é Engenheira do Aferro, do governador do Aferro, e também empreendedor, que após aqui um postdoc, que iniciou esta área de engenharia de perfugos, criou a empresa licenças. Será ela que vai iniciar a conversa. E o Miguel Teixeira, também Engenheiro da FIU, doutorado também na área de Engenharia de Perfugos, e que foi o principal escritor de um dos livros, que também vai aparecer ao longo da sessão. Então, dá-lá a palavra a Vera Mata, para falar aqui do Sr. Bruno. Muito obrigada pela vossa pertença. Para mim, como a ex-aluna desta escola fantástica, é sempre um prazer voltar aqui e estar aqui com o meu mentor. E pronto, a ideia... Fizeram-me este desafio, que achei muito interessante. E que é um desafio. Porquê? Porque estávamos aqui, mediante uma obra, para mim, um dos livros mais curtidos, que, alguma vez, mais intensos e emocionais. Para quem não leu, acho que aconselho a ler. Eu não vou contar o fim da história. Assim, senão, deixava-me a piada. Existe um filme também. O filme retrata uma parte um bocadinho mais melodramática do que se extrai deste livro. A parte mais do assassino... do reno e o 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 reno, que é a personagem principal de toda esta história, que acaba por ser alguém, também é visto como um assassino, daí é de se chamar a história de um assassino. Mas ele é muito mais do que isso e ele transmite muito mais emoções do que essa parte mais macabra. De qualquer forma, o filme também é considerável. Eu dei aqui um pequeno extrato. que os dinfre, são mesmo muito pequenos segundos, para vos mostrar. E antes disso vou ver a parte correspondente, muito rapidamente. E vou só situar na história o quê é que... do que é no Bello... João Batista Carreno Bello é um bebê rejeitado, que nasce no século 19, no meio do lixo, da madridão, tudo o que é mais horrível a nível de dores que possam ocorrer, debaixo de uma banca de peixe, de restos de peixe, etc. E ele é um sou que é especial, porquê? Porque não tinha dor. E por não ter dor, transformou-me um sou a repugnante. E durante toda a sua infância, toda a sua adolescência, foi ser uma pessoa contrariada pela vida, por que ninguém, que não ter aceite, por não ter dor, e apesar de ninguém saber como quem. Ele, entretanto, começa-se a manifestar, mas com umas habilidades fantásticas, porque ele usava desde a nascença e tinha uma capacidade de alfato absolutamente extraordinária. E surge muito na vida, surgiu uma oportunidade, quando ele trabalhava na venda, para um vendedor de gordões, de peles, e essas peles tinham de ser aromatizadas, porque eram peles de animal, pelo corpo, principalmente, e isso era algo muito mau. E ele tinha acordado ao perfumista para transformar as peles. E, em uma dessas oportunidades, aquela oportunidade que, quando se chama Lifetime, que acontece uma vez na vida, ele chegou lá e disse, era isto mesmo que eu queria fazer. Logicamente, que alguém, mau espéte, por cima, mau espéte, mau espéte, irreprovenante e que vem no mar e não tem nada a ver, o perfumista devida, que ele alguma vez na vida pudesse fazer um trabalho bom, minimamente bom. E é o que acontece a muitos de nós, que é que precisamos provar que sabemos fazer aquilo que nós achamos e que acreditamos que fazemos. Então, ele chegou a essa casa do perfumista, o Baldini, e disse, eu quero trabalhar aqui. E ele fez-lhe um desafio. Então, prova, foi difícil conversar, mas ele fez-lhe um desafio de provar. O Baldini tinha um concorrente, tudo isto também se passa nos dias dois, e o concorrente tinha feito um perfume que era considerado o melhor perfume da atualidade. E o que, já me disse, que Renaud fez foi, deixe-me criar esse perfume para você ver as minhas capacidades. Por outras palavras, que era o amor em que sim. Então, aqui, vou ver aqui um bocadinho de estrato do perfume. Eu acho que eu não vou estar preparado para as minhas que têm em paz. Eu acho que eu não vou estar preparado para as minhas que têm em paz. Eu acho que eu não vou estar preparado para as minhas que têm em paz. O que foi? É mesmo? O que você está fazendo? É um deslato, monstro. Eu não estou com a gente que testa agora. Eu tenho outras coisas no meu mente, ou não. Não estou! Agora! Obrigado. 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 Essa foi a parte que pescou mais do livro? Esta foi a parte que eu li esta por três vezes. Estava a contar um bocadinho ao professor Lee. A terceira em que não conseguia acabar do livro foi esta. Mas, a primeira vez, li antes de começar o meu posto ao Campos de Maria, e que eu gostava de aromas, a minha vida já estava muito envolvida em aromas, mas não, na área da pesquimaria. Só em 98 quando o professor Lee me convidou para este projeto, em que eu comecei a entrar e a tentar perceber um bocadinho mais. Ou seja, li antes de perceber o que é que seja, li durante a altura em que eu estava a fazer pesquisa e também a procurar informação na área da pesquimaria, e li agora, que tenho uma empresa que fez nove anos e em que a perspectiva já é muito diferente. Então, da primeira vez, o que eu absorvi da história foi muito aquilo que aparece no filme, é a história em que o Renau é uma pessoa. A segunda vez, absorvi mais a parte em que o autor explica como é que se extraiam os os essenciais das plantas, através de processos de estilação, processos de enflorragem, que é usando gorduras animais, através de extração com os álcool. A segunda vez, liam numa perspectiva mais técnica. E hoje em dia, nós, eu como representante da Essências, estando na área prática de aplicar, de fazer o desenvolvimento das fragrâncias e aplicá-las na prática, liam numa perspectiva mais de como é que essas ilusões são transmitidas, porque isso é o nosso dia-a-dia. Em Ciências, a nossa atividade principal é fazer, principalmente, assinaturas olfativas que transmitem emoções de uma determinada marca, que transmitem mensagens, que transmitem o que o nosso cliente pretender. Mas se for explicar um bocadinho, vocês estão querendo estar a sentir-me cheio no ar, e isso também tem uma história. Por isso, esta forma que eu li, li mais intensamente na parte das emoções. E aí, já concordo com a história única parte do início e uma parte muito interessante. Porquê? Porque o jabatiscano eu, desde que nasceu, desde que foi encontrado, despojado, debaixo de uma mesa de uma feixeira que era a mãe, já tinha tido três abortos ou algo assim, e queria que ele fosse juntamente com os restos do peixe para o lixo, porque era muito jovem e não tinha condições para criar a criança, e toda essa envolvência dos maus cheios, da forma como ele, desde que o bebê, começou a capturar o mundo através do olfato, porque ele era uma pessoa que a nível de, por exemplo, de falar, de uma espécie de psicóloga, era um filho de... que tinha um certo traço, mas era muito evoluído a nível das emoções que captava através do olfato. E isso é algo que aparece na primeira fase do livro. Nesta terceira vez, o meu livro já dei mais valor a essa parte. A mesma parte dos maus cheios. Agora, ao passar aqui para o Miguel da Cheira, depois eu também marquei aqui umas coisas num livro que... que adotei, que me chamaram a atenção, mas o que me dá, que me relaxa mais, é esta passagem do Grimal, que era o que vendia às peles, depois que tinha feito um negócio lá com o... com o chefe, com o patrão do... do Carabuia. Carabuia, em português, acho que é rango, não é? Carabuia é rango, não é? Carabuia é rango, não é? O nome do Jamadito. Mas então o Grimal, que estava igualmente convencido de ter feito o melhor negócio da sua vida, regressou à torre da Arjã e bebeu mais duas garrafas de vinho, que já tinha pedido uma, para festejar o negócio, para selar o negócio. Em seguida, por volta do meio-dia, arrastou-se até o Leondor, na outra margem, e ali se imbedou da tal maneira que, quando a noite ia adiantada e ao pretender regressar mais uma vez à torre da Arjã, confundiu a rua A com a rua B, e em vez de desembocar na Ponte Marie, como pretendia, foi parar fatidicamente, aos cais de exórnio, de onde poupou de cabeça para baixo na água, como se o fizesse numa cama macia. Teve morte imediata até. Esta é a passagem que mais me relaxou neste vídeo. E então, para passar para o Miguel Teixeira, para fazer a transição para a passagem. É uma passagem engraçada. Eu li o livro que foi-me quando estava a fazer o culturamento, mais tarde que eu li. Acho que o vídeo e o filme, acho que o filme, como acontece muitas das vezes, não o trata tão bem que se pode extrair do livro. Foi curioso porque eu vim de uma área de engenharia e química, quando damos espécie de separação, por exemplo. Foi curiosamente neste livro que encontrei uma das maneiras de extrair, as fragrâncias que foram colocadas. Nunca tinha encontrado em artigos, ou em dias que tivesse ouvido sobre essa matéria, coisa que foi utilizada também para mim. Fazendo agora uma passagem para a parte de Maria e de outras obras que existem nessa matéria, eu trouxe aqui um conjunto de livros. Não querendo guiar o conhecido professor Marcelo, pelo que só, disparar uma série de livros, eu vou tentar fazer uma pequena introdução sobre a maior parte delas, alguns que me dizem mais e os que me dizem menos. Não sei, eu estava a escalar por esses que me dizem mais. Uma professora do livro que já tinha falado, nós escrevemos um livro bastante lento, titulado Engenharia dos Profumes, Design, Performance e Classificação de Fragrâncias, que a LCB publicou internacionalmente. É um livro para bastante técnico, que aborda tópicos de investigação que temos desenvolvido aqui no LCA, e que vai desde a perceção olfativa até alguns modelos para conseguirmos prever, é aquilo que os perfumistas e os expertos que vivemos ali no LCA, fazem por intuição, treino, conhecimento e memória que têm todas essas fragrâncias. Nós procuramos usar outros modelos, fazer essa comparação e simulação, a partir de situações que o livro estamos a experimentar, até um livro mais técnico. Mas, por ir pelo meio, procurando sempre introduzir algumas partes mais genéricas, para que o público não possa também conseguir acompanhar tanto a história dos elementos profundos, como a indústria das fragrâncias, como alguns detalhes como em que o nosso nariz excepciona as fragrâncias. Enfim, abordamos diferentes tópicos, um outro livro que eu trouxe de todos. Também está um pouco ligado a nós, enquanto investigadores. Temos em nada que tem quase a ver com fragrâncias, tem mais a ver com odores, chamam-se avanços em investigação ambiental. Tem muitos capítulos, o primeiro é o nosso, escrevemos um capítulo neste livro, onde temos uma abordagem mais sensorial e mais a nível do olfato, mais a nível do nariz, como é que as moléculas se ligam, como é que nós podemos poder ver essa percepção sensorial. e tem aqui um exemplo que nós colocámos aqui no livro, que é bastante curioso, que às vezes, para um só, não tem essa noção. Que trata um bocadinho a dificuldade que existe na formulação de fragrâncias, na formulação de argumentos. E para ver qual é o resultado final. Porque há muitas observações práticas, há muitos casos práticos, onde realmente nós não temos explicação ainda hoje, para saber o que é que esta fragrância cheira a ver. E o caso que eu tenho aqui é de uma molécula, que é usada em perfume marido, e que a baixas concentrações, portanto, se nós a percepcionarmos a baixas concentrações, ela vai ter um cheiro de cerca ao cima de uma madeira, que encheca a madeira. Se aumentarmos a concentração, ela passa a ter um cheiro diferente, mais do outro outro, menos degradável. E se aumentarmos ainda mais a concentração, ela passa inclusive a ter um cheiro que é irritante. Isto é algo que acontece com algumas moléculas. A parte de tornar-se irritante e desagradável, acontece porque o nosso nariz começa a ficar saturado. Começamos a sentir fragrâncias muito intensas. O nosso nariz sem ser saturado, ficamos irritados, fica irritado a parte do nariz, etc. Portanto, deixamos de gostar e de apreciar os sonhos. Mas o curioso com esta molécula é que, se aumentarmos novamente a concentração, ela passa a ter novamente um cheiro agradável. Neste caso, sempre ao cima do cheiro há menos. E, portanto, isto é para vos dizer que a mesma molécula pode ter diferentes cheiros. Algo que ainda hoje, digamos que surpreendo muito, toda a gente trabalha nesta área. Não se sabe explicar o que é isto acontecer. Depois, enquanto a outros estudios e continuando nesta parte, talvez um bocadinho mais técnico, depois passo para a parte mais curiosa, se calhar. Eu falaria de um livro que, se calhar, foi o primeiro que eu li, quando pensei no meu outro nome, que se chama Introdução à Profumaria. e eu acho que o título faz justos àquilo que já ouviu. Realmente é um grande livro de tudo que tem a ver com perfumaria. Já é um livro que tem cerca de 20 anos, mas consegue... Os autores conseguem apelar a questão da perfumaria, desde as fragrâncias, desde os ingredientes, até à formulação. Seja para perfumes, seja para cosméticos, seja para xampoas, seja para gelos, todas as aplicações que as fragrâncias podem ter, e produtos com os quais nós lidamos diariamente, e que, por vezes, nem nos apreciamos que têm fragrâncias, que chegará-nos e já quase nem nos sabemos. A questão de fragrâncias também. Como também aborda o mercado, as principais empresas que existem a trabalhar na área. E como conseguiu, ainda apesar de ter sido há quase 20 anos, conseguiu já usar algumas teorias para interpretar a nível biológico como é que o nosso nariz funciona. Foi um grande avanço para a data em que ele foi escrito. Depois há vários livros técnicos, sobretudo livros técnicos, há alguns, sobretudo também pessoas que trabalham na indústria das fragrâncias. Onde abordam, sobretudo, tópicos mais da parte da química. Por exemplo, este livro, que é o Cheios de Fragrâncias, de um investigador, o Dr. Pauloff, ele trabalha para a FIADNIC, é uma das maiores empresas de fragrâncias. É química. O pecrão dele é em química. E, por isso, ele dá uma abordagem muito técnica. sobre a interação das moléculas com os nossos receptores que estão realizados no nariz. Mas faz também uma análise mais da parte de engenharia. É a análise de autos essenciais. Ele tem aqui uma grande aproveita em os autos essenciais. Fala da sua composição. Como é que o estudamos isto aí? Quais são os cheios dominantes nesses autos? Quais aplicações que esses autos podem ter? De frente, por exemplo, pormenores como o facto de nem todas as fragrâncias funcionarem da mesma forma em um detergente e funcionam num ambiente adoro ou como funcionam num restaurador. Tudo isto tem de ser muito bem estudado pela indústria para que, no final, o produto seja agradável para o consumidor. Passando destes livros mais técnicos para outros mais... mais... Eu gostaria aqui, agora, em dois grupos. Dois delas, este pequenino que está aqui, um livro de Bolles, do John Bolles, e este, que é o Pia dos Profundos, do Luca Turini e da Tanya Sanchez, são livros de pessoas que sempre gostaram muito de fragrâncias. Penso que apenas a Tanya Sanchez é que é perfumista, ou que teve alguma informação em perfumar isso. Luca Turini é um biofísico, mas sempre gostou muito de fragrâncias. E... E eles, nestes dois livros, o que fizeram foi juntar notas que foram tomando ao longo da vida sobre o perfume. Trabalhavam o perfume numa loja, cheiravam e cocavam no papel, escreviam algumas notas sobre esse perfume. O Luca Turini, por exemplo, até faz uma... dá-nos umas estrelas, de 1 a 5. Pode acontecer, eu uso alguns perfumes, alguns que têm nota 0, outros têm nota 5, e faz a classificação desses perfumes em famílias, se o perfume é mais floral, se é mais oriental, se é mais armadilado, acompanhados de uma pequena descrição sobre esse perfume. e tem uma coisa bastante curiosa neste perfume, do Luca Turini. E é algo que já esperaríamos, porque se ele faz uma lista dos 10 melhores perfumes femininos, e dos 10 melhores perfumes masculinos. Mas vai mais longe do que isso. Então, chegar aqui ao final, eu tenho os melhores perfumes masculinos para as mulheres, e os melhores perfumes femininos para as homens. E este é um tópico, é um tópico engraçado, porque, como todos nós sabemos que, acho eu, gostamos de apreciar um ou outro perfume, que a mulher ou o menino usa. No entanto, nós não compramos para uso pessoal. E, se calhar, tem um bocadinho a ver com a cultura que a indústria criou. Quando nós entramos numa loja, normalmente é muito fácil, sabemos onde é que estão os femininos e os masculinos. Os femininos estão do mar, os masculinos estão do outro. Portanto, nós já nos direcionamos para onde podemos ir. Mas acontece que nos últimos anos, tem começado a aparecer mais e mais perfumes, que são chamados de perfumes unissex. Portanto, procuram encaixar, portanto, num lado como no outro. Não sei se têm noção, que mesmo para a indústria, quando lançam um perfume, que pertence a essa criatura, nem eles sabem mesmo se realmente vai ter a mesma aceitação de um lado como no outro. O que acontece muitas das vezes, é que nas lojas, os perfumes são colocados de um lado, e são colocados do outro. Eu lembro do exemplo da Dolce & Gabbana, que tinha uma série de perfumes, e acho que iam de um a doze, eram numerados de um a doze. E alguns deles eram homissex, e eles estavam nas lojas de um lado e do outro. Acontece que as lojas depois começam a preparar, porque as grandes ou são maiores do lado feminino, ou são maiores do lado masculino, e, portanto, acabam depois por direcionar os perfumes mais para um lado ou mais para o outro. Portanto, isto para também descrever um bocadinho o que é o gosto que nós temos, apesar de somos homens que preferimos homens que meninos, somos homens que preferimos homens que meninos, mas temos também alguma atração pelos cheiros, chamamos-lhe opostos, digamos assim. Sem querer interromper, já continuam e eu deixei, para vocês não ficarem assustados com o também do livro. Tem uma versão, The Little Book of Parfumes, dos mesmos autores em que segue a mesma filosofia, descreve uma lista de perfumes. E seguindo na mesma linha do mesmo autor, do Peterino, eu prefiro este pequeno livro, The Secret of Sun. É um livro um bocadinho de autovibragem, que levanta um bocadinho a história da vida dele, que no início não tinha tanta coisa a ver com fragrâncias. Depois começou-se a interessar por essa matéria, porque gostava de fragrâncias, foi esperando notas sobre os perfumes, e aqui, a certa altura do livro, ele acabou de perceber, que ainda hoje é um pouco revolucionário, na ilustre das pessoas, porque criou uma teoria nova, que já nos tinham falado antes, mas ele conseguiu ir mais longe com ela, sobre a percepção alfativa. Considera que nós percebemos as moléculas, não pelo tamanho delas, pela estrutura química delas, mas pela vibração que elas têm, porque ela acha que o nosso nariz é um espectro fotógrafo, que é capaz de detectar essas vibrações. E é engraçado que ele aqui neste livro, a certa altura, tem uma parte onde ele diz a relação em Portugal. E, porque foi realmente numa viagem que ele fez a Portugal, segundo ele escreve, em Lisboa, que acabou por encontrar um livro numa, numa livraria, um livro antigo, que falava sobre maus cheiros. E os maus cheiros são tradicionalmente conhecidos por serem os seres mais antigos, e aqueles que estão mais associados, e são mais fáceis de reconhecer, pela maioria do nariz, do ser humano. E ele leu-a-se livro, a cada um livro químico, e foi a partir daí que ele acabou por ganhar novo fogo, por razão a ver a tal teoria dele, para a percepção afetiva, entretanto, com artigos, nessa área. Ainda não se sabe muito com isso, e é aquela teoria, ou se já disse algo. Mas, aparentemente, começou em Portugal. E, por último, eu falaria aqui de um livro que eu achei muito. Interessante, na altura quando o li, acho que estava, no final, naturalmente, conhecia muito pouco da indústria de fragrâncias. Este é um livro que é escrito pelo Sandra Baird, ela é um jornalista do New York Times, não tem nada a ver com o marido. Mas, interessou-se por saber como é que funciona a indústria da perfume. Então, o que ele quis fazer, na altura, foi conseguir acompanhar o processo de desenvolvimento do perfume, desde o início até o fim. Saber como é que ele funciona. A indústria das fragrâncias, não sei se tem a solução, mas é uma indústria muito fechada, e muito receptiva. Portanto, ele bateu em muitas portas que se mantiveram fechadas. Mas conseguiu, se calhar com alguma sorte, conseguiu que a Hermes, uma casa de Maria, dos outros estudos, lhe abrisse as portas, nomeadamente através de um dos grandes perfumistas que eles têm, um dos melhores do mundo, o Jean-Claude Hélène, e disponibilizaram-se para ele acompanhar esse perfumista e a equipe dele, na formulação de um perfume, ao longo de cerca de um ano e meio, dois anos. Ele viajou com a equipe, ou viajam para sítios recónditos, à procura de cheques que não existem. No caso, a Hermes, todos os anos, a nível superior, determina que, nesse ano, vão ser feitos profundos numa determinada gama de cheques. e depois os perfumistas é que têm que puxar pela sua cabeça, pela sua imaginação, pela sua percepção olfativa, e encontrar novos cheios. Portanto, viajam à procura de plantas que nunca encontraram, cheios que nunca perceberam antes. Portanto, ele acompanhou todo esse processo. Mas fez mais do que isso. foi para o outro lado do Atlântico, e encontrou uma celebridade, o caso veio de Sarah Jessica Parker, que queria lançar-lhe um perfume, e, então, associou-se a ela, e durante também cerca de dois anos, mais ou menos, acompanhou todo o processo, desde a entrevista inicial que, no caso, a Sarah teve com todas as empresas de fragrâncias, até se chegar à fórmula final, porque isso demora muito tempo. Há muitas entrevistas a avançar o curso. E ele escreve tudo isso neste link. É interessante para se perceber o quanto custa e o quanto demora a fazer. O quanto demora a algum tempo, não, digamos, ganhar. E também a competitividade que existe, entre as diferentes empresas, para se conseguirem ganhar as fórmulas e depois que as crianças as compram. Por isso aconselho, vivamente, à leitura também deste livro, e passo a palavra, a Renato, ao Professor Aurírio. Ainda vamos depois dar a palavra à Vera Mata, que é a pessoa que, no dia a dia, procura ganhar a vida usando perfumes. Nós aqui só procuramos investigar novas áreas, tentar aproximações com essas grandes empresas de perfumaria. Por vezes com sucesso, outras vezes sem sucesso, mas isto demora muito tempo. Também há aqui uma coisinha portuguesa, que eu descobri que tinha há muito tempo, o ABC do Perfume, que foi publicado pelo público, do Jornal do Perfume. Então dava a palavra agora à Vera, para dizer algumas palavras. A senhora, vamos voltar ao perfum, que é o livro que me deu para cá. Depois destas duas instantes, que eu também aconselho, que já não me conheço todas, mas o Miguel tem muitas possibilidades. Mas, voltando agora ao perfum. Por exemplo, aqui algumas analogias, como o Miguel disse, de falar que os perfumes também são muito culturais, também têm muito a ver com as intensidades, e vocês, ao lerem este livro, vão encontrar, principalmente, essa parte das intensidades. Este livro consegue falar, se quiserem também saber um bocadinho mais, porque o autor, o Patrick Susskind, ele viveu algum tempo na Provença, no sul de França, e daí também ter... O livro tem uma parte técnica, e muito bem explicada, está feita de forma de romance, mas ele explica lá como é que se estreia o olio essencial das rosas, também que se estreia o jasmin, e vai por épocas do ano em que as plantas estão a florir, e por isso ele explica com o processo de oiflorrage, que é retirar as flores que têm menos quantidade do olio essencial, e que o olio essencial é muito sensível à temperatura, tem que ser retirado de frio. Normalmente usa-se uma tecnologia que se chama o oiflorrage, que é a extração dos antropodores animais, em que se coloca pétala a pétala, e as pétalas têm que ser repelidas antes do nascer do sol, antes da temperatura aumentar, e quando a concentração está mais intensa na flor. Então ele explica todo esse processo, como é que se faz, porque o que Renaud pediu ao protagonista, se recorda ou não neste extrato do filme, explica-me como é que eu posso conservar os ovores. Então o livro fala muito, até tem alguns dados bastante técnicos a falar dessa questão. e por isso pretenderem também ter alguma informação técnica de uma forma mais leve, podem não encontrar no livro profundo. Eu vou ler aqui o que eu pedi mostrado, que fala de, que o Miguel falava que há moléculas que são agradáveis, mas se forem, se tiver uma intensidade muito alta, tornam-se agradáveis. Ele fala aqui no caso de essência absoluta, toda a pomada. Ele se chamava de pomada quando retirava o estento, o óleo essencial da gordura trazida da cabo, cuidadosamente reaquecido nos recipientes fechados, e crescida de um espírito de álcool. Eu depois tirava, depois do óleo essencial passar para a gordura ao processo de extração com álcool. A gordura da pomada consolidava-se, e o álcool que separava podia ser engarrafado. E aí está a forma física como isso acontecia. No final, isto não gostaram de ler isto tudo, e ele diz assim, do óleo puro das flores, depois de um processo muito complexo, depois de se gastar uma tumulada de pétalas para retirar um quilo, normalmente é asseguramente das plantas delicadas, como o caso da rosa da mercina, ou do jantino, este é o rendimento, que é 0%. Ele diz, o óleo puro das flores, para mim é uma das frases mais bonitas do livro, e eu citei, aliás, a pausa, então, na tese, o tremendo dela, que eu, de facto, gosto muito desta frase. O óleo puro das flores. O seu perfume nu, sem ter leves desconcentrado, para proporcionar umas botas de essência absoluta. O odor desta essência nada conservava de agradável. Era um odor forte e intenso, quase doloroso. E, no entanto, bastava derramar uma bota no líquido de álcool, para de dar nova vida e de suscitar um campo inteiro de flores. Isto, de facto, isto é a base da profumaria. As essências, são matérias primas muito concentradas, tanto naturais, como naturais idênticas, como psiquitéticas, são muito concentradas, e quando são percepcionadas concentradas, muitas vezes não se tem a verdadeira noção da riqueza dessas matérias primas. Isso era uma das coisas que eu queria falar. Outra, a parte cultural. A parte cultural, já agora falando aqui um bocadinho de algumas experiências que tive enquanto investigadora do LSRA, e conhecendo pessoas de muitas culturas, incluindo os chineses, há uma situação curiosa que nós tivemos passados, o pessoal poderia ter alunos chineses, e nós sentíamos que havia pessoas que tinham valores diferentes. E vocês também têm essas experiências. E temos um caso particular de um dos chineses. 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 Sempre ainda estávamos na faculdade e deixávamos as pessoas juntas com a matemática do Bernatinho e deixávamos as presas acordar durante a noite e dormiam lá. No manhã havia pessoas que trabalhavam lá, que eram a Paula e a Susana, e deram um cheiro assim um bocadinho de desagradável. Eles dormiam lá no Palavário. E eu vi uma altura, muito engraçada, que estávamos numa conversa, conversa de café, e aí eles viravam-se para nós e disseram-nos duas coisas que achavam muito curiosas, que é, primeiro, nós estávamos num grupo de companheiros a conversar, e eles viravam-se para nós e disseram diz-me uma pequena hora, digam os vossos nomes que vocês são todas iguais. E quando nós olhávamos para as crianças, pensávamos que nós somos os iguais, pois nós estávamos com uma das mulheres, todas com uma das mulheres. E outra coisa que ele falou muito engraçada é que nós tínhamos um mau autor. E nós, na altura, ficávamos assim, o gato. Nós vamos andar a discutir uma coisa aqui para fora. Mas é curioso porque, mais tarde, vinha a ler, esse foi até num dos livros que o Miguel mostrou, que, de facto, os orientais, por o facto de consumirem poucos produtos lácteos, que têm uma perceção má dos odores dos ocidentais, que nós tomamos um colegio, com muitas rodas animais e, principalmente, medicinas. Então, eles têm uma maior perceção de que os nossos odores têm. Outro exemplo, pessoas da Índia. Os indianos têm o hábito de comer muitas especiarias. Então, o seu odor é sempre muito mais forte. Então, quando temos situações particulares, no laboratório, é que, de facto, nós percepcionamos as pessoas pelo seu odor natural. E lá está essa parte, também, natural. E tem muito a ver com aquilo que nós ingerimos para o nosso próprio... Para nós nos manifestarmos como seres humanos, como um odor próprio, ou ao contrário do que eu comecei a correr no meu. Outra coisa que eu gostava de referir é... Eu vou ao início. E eu tenho em mim. Vocês sentiram a ser em parte? Já agora falando também da analogia entre a minha atividade diária e esta parte da química emocional. O que vocês estão a sentir é uma fragrância criada pela incensis para uma cadeia de lojas de roupa infantil. que se chama Not. Not... 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 Not the No. A Not Kids tem lojas espalhadas por muitos shoppings. No Norte, vocês conseguem encontrar Norte Shopping e Mar Shopping. A Not Kids, quando criou a marca, eles pretenderam desenvolver uma identidade olfativa. Criaram um logótipo, criaram uma imagem, criaram um conceito, mas faltava algo. E as, na altura, eram duas sócias, uma economista. Viajava muito e ela sabia que ia a París, em qualquer grupo, a grande marca de roupa infantil, de qualidade, e entrava e sentia sempre um cheirinho a beber. Um cheirinho diferente, sofisticado, que dava sempre uma mais valiar marca. Vem ter conosco antes de abrir a primeira loja, que foi na cidade do Porto, que entretanto fecharam e abriram no Marshall. Acontece que eles já tinham... É uma empresa, de Lisboa, que contactou duas empresas na área de aromatização, pela desigualdização. Normalmente, também tem aromatização, contactou duas empresas para a proposta de uma frequência que lhes fizesse lembrar o conceito da marca. O conceito de Norte, que se sente rapidamente, é a envolvência da família. O que eles pretenderam criar na marca é, produtos de tudo em algodão, sem presente natural, sem produtos químicos, ou seja, toda hidrogênica, etc. Mas, ao mesmo tempo, ser um conceito que a mãe vai lá e é capaz de encontrar uma t-shirt igual à filha. Você comprar um bolo para o filho igual ao pai. E há ali uma envolvência da família, os avós, etc. E era um perfume que fosse para crianças, mas, ao mesmo tempo, também pudesse ser usado pela mãe. Ou pela tia, ou pela avó. E, então, eles fizeram essas duas abordagens, e... e não foram. Felizmente, o problema vai ser próximo, eles estavam em Lisboa, contactaram-nos as empresas de Lisboa, entretanto, andaram por favor da internet e encontraram as ciências. Contactaram-nos, e... Isto já foi em 2007, na altura em que nos estávamos a dar os primeiros passos, pediram-nos amostras, para não estarem a perder tempo, porque coisa que depois não fazemos, mandamos. E estivemos... eles mandaram-nos um conceito, estivemos a estudar o conceito, e fizemos com os amostras, e mandámos a estudiar assim. Eles receberam os amostras, e funcionaram-me a dizer que precisávamos de uma reunião urgente. E... e foi curioso, porque eu fui a Lisboa, aquilo era um... um... um apartamento... um apartamento... um apartamento... um apartamento... e chegando lá, eu acho que ele lá era... era duas da tarde, e estava o cheiro... terrível! É um... muito forte! E as senhores entraram nesse seminário, e dizem... que vamos abrir as janelas, tem que mexer assim um bocadinho forte, e uma delas estava grávida, estava... estava um bocado em espaço... e elas disseram... olha... de facto... vocês conseguiram chegar ao nosso conceito! Esta era a mensagem que nós queríamos transmitir! E esta é a fragrância que eles vêm na loja, se chama purity! Esta fragrância que nós fizemos foi... e ir à procura da inocência que eles queriam transmitir a partir da Marte, mas fugir dos portais, dos primeiros, dos morangos... é evidente! É sair um bocadinho do evidente, e partir para aquilo que é o conceito do bebé! E há aqui uma passagem, logo no início, quando o Jean-Baptiste de Renouë... nasce... ele não tem... ele não tem um dor próprio, e então ninguém sabia porquê, mas ninguém gostava dele! Ele passava de arma para arma, de arma para arma, ninguém gostava dele! Ele achava que ele era muito brilhado! Ninguém o queria! E então ele leva... eles levam no... a última arma que ficou com ele, que diz que não conseguia mesmo aguentá-lo, um mosteiro! e o monjo... o padre achou que... vou escapar... achou que... isto é uma dávida verdade, meu Deus, ter aqui uma criança... como que ele sentia-se quase que vai... e ela... e ela explicava... mas ele... mas ele precisava ser lamentado, porque ele era muito pequenino, e ele explicava... mas porquê que tu estás a rejeitar a criança? é que um... um filho de Deus, um inocente... porquê que tem que estar no mal, posso estar a repugnar? E ela dizia... mas ele não cheira a bebé, ele não é normal, ele tem qualquer coisa que me repugna... e eu... e eu... insisto com ela para ele explicar... porque... e ela diz... não é muito fácil eles explicar... porque eles não cheiram todos ao mesmo, embora cheirem bem... está a compreender-se, meu padre? os pés, por exemplo... cheiram num seixo liso e quente... ou ainda um aqueijo branco... ou manteiga... ou manteiga fresca... sim, é isso mesmo... estamos lá no século XIX... cheiram manteiga fresca... e o resto do corpo cheira... cheira a uma bolacha... a uma bolacha... semelhou no leite... e a cabeça lá atrás... onde os cabelos formam... um remoinho... para a padre... onde o senhor já nada tem... com as pontas de dedos na careca perrier... e cheira a um caramelo... e tem um odor tão bom e maravilhoso... que não se pode sequer imaginar... padre... quando o senhor chega neste sítio... passa a malos... quer sejam seres filhos ou dos outros... e isto é impressionante... porque... de facto... as pessoas... criam imagens... criam imagens... e viagens no passado... através dos outros... desde que... qualquer situação que nós tínhamos... na nossa vida... seja esta ou outra... essas emoções são transmitidas... e por isso... nós tentarmos... que as marcas... comentei conosco... visualidades... personalidades... que eram... 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 quando a Vera... há pouco... falava... do... cheio... e tensa... morango... algo... fez-me lembrar... uma vez... de uma viagem à Ágola... que... ao tomar bem... no hotel... o sabonete... era um sabonete... que tinha uma essência... de morango... made... indonésica... então... de facto... a pessoa... limpava-se... com aquele sabonete... e... ficava completamente... impregnado... o cheiro... a morango... arriscava-se a ser... reprido... porque... é coisa... que não convém... agora... a Vera... recordou aqui... estes contactos... conhecedores... indianos... que me escaparam... que escaparam... durante muitos anos... até que aqui... a um par de anos... recebi queixas... de vários... estudantes... uns... que estavam... tinham um indiano... ao lado... e não conseguiam... suportar o cheiro... dele... se calhar... eles também... não suportam... não... mas... mas... esse era especial... porque... ele almoçava... no lugar de trabalho... e... comia o caril... com as mãos... e então... elas não conseguiam... foi a primeira queixa... logo a seguir... outro chinês... mas... esse acho que... não era um problema... dos odores... ele não devia tomar banho... ao mês... e então... quem trabalhava... na sala dele... tinha que abrir as janelas... no inverno... e era uma coisa... e assim... é... essa parte de gerir... esses problemas... é que é mais difícil... não é?